Música Fala galera, a gente está com o pessoal aqui do Birner Ground Uma loja que vende cerveja, vende material para decoração de cerveja Fala um pouquinho pra gente aí, o nosso amigo Durval e o Fábio Fala Durval, fala Durval A gente iniciou há 4 anos atrás, hoje temos mais de 350 rotos Presamos pelo bom atendimento com o Bia Sommelier na loja A gente bota um diferencial legal que é os acessórios Que hoje em dia tu vê muito online e nunca em loja física E vai várias cervejas, vários artigos de decoração Juntamos 3 amigos, montamos uma loja bacana Estamos virando franquia aí Legal, e Fábio, se alguém chegar lá com dúvida na cerveja Tem gente para tirar dúvida, orientar a cerveja E fala o endereço também das lojas Tem sim, além de toda loja ter um sommelier Dentro de nós 3 que somos sócios Que tem o Alex que está aqui trabalhando um pouquinho também Eu sou o sommelier da turma E a gente tem uma loja no Edifício Central Embaixo do Infrocentro, no Subsolo E uma na Henrique Valadares 17, em frente ao novo prédio da Petrobras Fala galera do Bregemonicos Estamos aqui na Goose Island Vamos falar com Stephanie e Vitor Então, a gente está aqui no stand da Goose Island A Goose Island é uma cervejaria de Chicago E hoje a nossa cerveja mais sucesso aqui no stand Que a gente está tendo muito sucesso com ela É a Nícia A Nícia faz uma homenagem à Nícia Floresta Ela foi uma das primeiras mulheres feministas do Brasil Que votou pelo direito de voto da mulher E a Goose tem um brew pub em São Paulo Que fica em Pinheiros E a gente tem uma Goose Island Sisterhood É uma confraria de mulheres Onde só mulheres produzem as cervejas E essa é mais um rótulo produzido E a Nícia, a gente quis homenagear ela com uma Bière de Gare Feita com caju A Nícia é do Rio Grande do Norte Por isso que a gente adicionou caju à receita E ela veio a falecer no norte da França Por isso que a gente colheu o estilo com uma Bière de Gare Então é uma cerveja que tem um malte bem presente Um malte caramelo No aroma e no paladar O caju ele é bem presente E o amargor dela também é bem equilibrado Que bacana, galera Cerveja tem muita história Tem muita história E aí a cerveja é feita só por mulheres Vitor, como é que você faz aí? Tem outra cerveja que você faz? Tem outros estilos? Como é que é a participação dos homens aí lá? Cara, sensacional Assim, eu acho maravilhoso A gente ter mais participação feminina Até porque na história da cerveja Fazer cerveja era um trabalho feminino Essa coisa de cerveja ser coisa de homem É coisa da época mais contemporânea pra cá Revolução industrial e tudo mais Então é sensacional ter esse resgate De tudo que a cerveja é De cultura E trazer as mulheres pra cá Que pô Essa coisa era sensacional Realmente Maravilhoso Pô, puxou de bola Posso provar essa belezura? Agora Galera Saúde Saúde, pessoal Fala, galera do Breja Manicos Tamo aqui com a cervejaria Uma Que é a cervejaria cigana da Piedade Então, Rodrigo Fala um pouquinho da cerveja Quanto tempo você tem a cerveja E quanto tempo você tá na Piedade aí? Isso aí, galera Eu tô desde 2015 aí Ralando, fazendo cerveja na panela E aí conheci o Renê Num treinamento Num curso que eu fiz Pra cerveja cigana Lá no Sebrae E aí Foi amor à primeira vista Com a Piedade A gente conheceu a Piedade A Piedade abraçou a gente Como o cervejeiro cigano Que saiu da panela Ali da ralação E aí eu escolhi uma German Coach Como uma cerveja Pra levar pra galera do Rio Então eu trouxe uma receita Tradicional alemã Demos uma roupagem carioca pra ela E trouxemos ela aqui pro Rio Com um corpo mais leve um pouco Pra galera poder curtir Nesse verãozão aí nosso aí Perfeito A gente vai provar agora E no final do Breja Você vai ver qual vai ser a cerveja Que a gente elegeu a melhor Do Mundial Fica ligado aí Carioca fala Coach 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 Tchau